Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Nath e o vídeo de hoje vai ser um vlog do meu dia, da minha quarta-feira. Agora são 5h33 da manhã e eu já estou prontíssima com essa roupa pouco colorida pra ir pra academia. E hoje eu vou pra academia às 6h. Eu quero sair daqui de casa às 5h40. Eu já preciso tomar meu super coffee pra sair. E eu vou testar essa nova rotina de novo. Eu já falei aqui um pouco com vocês sobre rotina. E eu tô em uma constante fase de adaptação aqui pra ver o que é que vai funcionar melhor nos meus dias. E hoje eu resolvi testar, amalhar às 6h da manhã. Vamos ver como vai ser. Tá bem frio. Agora tá 13 graus, então eu vou a pé. Então não é fácil sair na rua num frio desse. Mas eu vou testar. E aí qualquer coisa amanhã eu testo, se for o caso, ir de carro. E aí eu vou vendo o que é que vai funcionando melhor por aqui. Mas eu senti vontade mesmo de testar aqui uma nova rotina pra ver o que é que vai funcionar melhor. E aí quando eu voltar da academia, que agora eu tô com um pouquinho de tempo, eu conto um pouquinho melhor pra vocês das motivações, do que é que eu tava sentindo na minha rotina, né? Malhando às 11h da manhã. Eu vou contando aqui um pouco sobre isso. Mas resolvi gravar esse vlog aqui pra vocês. Quero tentar ir de tarde ao shopping. Também pra mostrar um pouco pra vocês das novidades, fazer algumas escolhas, provar dor, essas coisas. Então vamos ver aí como que vai ser o dia. Mas bora lá, eu preciso tomar meu super coffee. Já troquei de roupa, já bebi água. E agora eu vou tomar o super coffee e já saí. Porque eu ainda caminho um pouquinho antes de chegar na academia. Fiz aqui meu cafezinho. Vou já colocar meu tênis também pra poder sair. Tá tudo escuro, gente. Ai, meu Deus. Deus me abençoe. Olha isso. Nem saí ali na varanda porque tá frio. Simplesmente botei dois casacos. Porque tá 13 graus. Vamos lá. Caminhar um pouquinho. Vou deixar registrada essa cena. Olha o céu. Tudo escuro. Ai, ai. Cheguei em casa e é difícil levantar. Tava tudo escuro. Vocês viram a cena aí, eu indo malhar. Mas é a melhor hora do dia pra fazer exercício. Não tem jeito. Amo treinar essa hora. Agora são 7h40. Então praticamente duas horas aí nessa função. E eu vou tomar café e sentar no computador pra trabalhar. Antes de eu tomar banho, eu vou ficar assim mesmo com essa roupa. Eu quero ir... Eu quero lavar o banheiro. Então eu vou tomar café, fazer o que eu preciso no computador, lavar o banheiro. Eu já entro pra tomar banho. E aí sigo com as minhas tarefas do restante do dia. Então bora lá. Vídeo terminando de baixar ali. E eu quero muito tomar um banho quentinho. Colocar uma roupa quentinha. Só que antes eu vou ali lavar o banheiro. Porque quebrou um frasquinho pequeno de perfume. E o banheiro tá com aquele cheiro enjoado assim de perfume, sabe? O perfume não é ruim. Mas você entra no banheiro, aquele cheirão forte. Então além disso, também era pra ter lavado na sexta passada. Acabei não conseguindo. Então preciso fazer isso agora. E aí eu vou aproveitar que eu já vou fazer isso pra depois tomar banho. E aí sim colocar uma roupa bem quentinha pra ficar nesse frio. Que hoje tá muito frio. No relógio tá 15 graus. Mas tá sem sol. Então sol... A ausência de sol por si só já deixa muito frio. E eu só tô de camiseta aqui. Porque tá realmente tudo fechado aqui em casa. Mas... E eu não quero colocar nenhuma roupinha limpa aqui. E... Estando suja de academia. Então eu vou fazer isso agora. E eu não vou filmar aqui pro vlog. Porque eu vou gravar um Reels. Mas eu vou mostrar pra vocês que hoje eu vou lavar só com três produtos. Eu já mostrei aqui eu lavando o banheiro. E pedi sugestões pra vocês de como que vocês lavam. Quais produtos vocês preferem. E vocês deixaram muitos comentários legais. Tem algumas dicas que eu estou testando aí ao longo das lavagens. E hoje eu vou usar três produtos pra ver como que me sai aqui. Olha isso, gente. Essa jaqueta tava aqui em cima da cama. Ai, que agüita. Vamos lá. Agora são 11h10. Terminei de lavar o banheiro. Tava só finalizando ali no computador 100%. O vídeo de meio dia, né? Garantir que tá tudo certinho. E agora eu vou entrar pra tomar banho. Preciso guardar essas coisinhas que estão aqui. Que são os produtos de limpeza. Hoje eu fiz uma lavagem, como eu falei com vocês, com três produtos só. Vou mostrar quais foram. Quero, inclusive, editar o Reels hoje. Ver se ficou legal. Pra postar no Instagram. E vou tomar um banho. Lavar esse cabelo. Me arrumar aqui pro dia. Foram esses três produtos aqui, com esse extra no final. Mas eu usei o pato no vaso sanitário. Esse detergente aqui, que é antibacteriano. Foram vocês, inclusive, aqui que me indicaram. E o cifre. Então usei o cifre no box, na pia, nas torneiras. Aqui usei nas bancadas, também na pia, no chão. E aqui no vaso sanitário. E aí, pra finalizar, eu passei um paninho com esse cola de lavanda. Pra deixar um cheirinho no banheiro. Inclusive, eu amo o pato. Que eu mostrei ali pra vocês, que eu usei no vaso sanitário. Por conta do produto. Do cheiro. Que eu acho muito bom. E, principalmente, sem sombra de dúvidas, da embalagem. Que eu acho muito prático colocar dentro do vaso sanitário. Com a embalagem, né? Que ele tem. Que dá pra alcançar todas as bordinhas. Mas eu fiquei me perguntando que a vida toda que eu comecei, né? No caso, a lavar banheiro. Eu uso esse produto. Qual produto aí vocês usam pra lavar dentro? Dentro do vaso sanitário. Me contem aqui. Que eu vou adorar saber. Banho tomado. Cabelo lavado. Daí, vou almoçar. Estou com muita fome. Então, já vou comer. São... Tô sem relógio. São 12h05, eu acho. Almoço de hoje. Finalmente, essa carne acabou. Que foi de sexta-feira. Hoje é quarta, então. Todos esses dias, eu comi um pedacinho. Quase todos esses dias, né? Não comi 100%. Mas agora acabou. Puré de batata. E saladona aqui. Que eu tô amando colocar manga. E agora eu vou colocar alguma coisa aqui pra assistir. E almoçar. Preparei aqui minha panqueca de banana pro lanche da tarde. Ela é um ovo, duas colheres de sopa de aveia. Usei aveia em flocos mesmo, porque acabou o farelo ou farinha, que é o que eu costumo fazer. Um pouquinho de pasta de castanhas da Naked Nuts. Sabor leite em pó. Moranguinho em cima. E um pouquinho de leite em pó também empolvilhado. Estou comendo aqui agora com companhia. Quem aguenta? Quem aguenta? Eu não mostrei fazendo a panqueca, porque meu celular tava aqui dentro carregando. Tá conectado, inclusive, na tomada. E eu vou comer aqui rapidinho, enquanto eu faço duas coisinhas aqui no computador que eu preciso fazer. Preciso solicitar a troca de uma peça de roupa que eu comprei e veio grande. E preciso também fazer um balanço, assim, do meu mês em termos financeiros. Eu sempre gosto de um dia, assim, no meio do mês, né? Olhar pras contas, ver como as coisas estão. Quero fazer isso agora. Troquei de roupa. Agora são quatro da tarde. Eu vou dar um pulinho ali no shopping pra ver o que é que eu encontro de novidade. Tentar mostrar algumas coisas legais pra vocês lá. Não sei se vai ter, se eu vou encontrar. E vamos lá, vou levar vocês comigo. Entrei aqui primeiro na C&A. Eu nem ia entrar na C&A hoje. Eu ia entrar logo na Renner, na Zara, pra mostrar coisas diferentes, já que da última vez eu vim aqui. Só que eu passei aqui na frente e falei, deixa eu entrar rapidinho pra ver o que é que tem. Inclusive, eu estou com essa mesma jaqueta aqui que eu fui pra academia mais cedo. E ela é C&A. E essa calça que eu mostrei, inclusive, no último vlog, que eu fui a C&A e comprei essa aqui, até num tamanho maior. Eu preciso fazer a barra. Eu adaptei aqui com um alfinete. E esse tênizinho também é C&A. E aí eu peguei aqui algumas coisas pra experimentar praticamente tudo dessa linha aqui, Mindset, que eu gosto bastante. Então, eu vou vestir aqui agora e vou mostrar pra vocês como que fica. Primeiro lookinho, eu já comecei errando no tamanho da calça de novo. O meu número é 36. Não tinha 36, peguei 34. E ficou bem justa. Apesar de que a cintura ficou boa. Mas aqui no quadril tá bem justa. E eu tô procurando uma calça, assim, com um corte um pouco mais reto, sem ser pantalona ou sem ser skinny também. E eu gostei bastante aqui do modelo dessa, mas ficou apertado. Daí eu coloquei com esse body, foi o que eu vim. E aí eu coloquei com esse casaquinho aqui, que eu amei. Ele é bem quentinho. Muito gostoso. Tem essa golinha aqui. E ele é cropped, né, na altura, assim, da... Pra quem usa calças mais altas. Fica bom, assim, né, se não quiser aparecer na barriga, obviamente. E eu gostei bastante dele. Ele é bem quentinho, bem felpudinho, assim. Com um toque bem gostoso. Desse casaquinho. Amei. Esse aqui é o P. Ele poderia ser o PP também, que eu acho que ficaria legal. Aí eu peguei essa saia aqui também, que faz o conjunto com esse suéter. Mas eu não sei muito o que esperar desse look. Não é muito a minha cara, mas eu achei bem interessante agora, como proposta pro inverno também. Essa saia é do mesmo toque aqui desse suéter. Muito confortável, muito confortável. O que é que vocês acharam? A parte aqui das roupas de academia. Eu gosto muito das roupas de academia da C&A. Tava com muito, muito, muito som dentro da C&A. Não consegui falar quase nada. Tive que ir pro último provador, praticamente, pra ficar sem música. Mas filmei algumas coisinhas aí sem... Que eu vou colocar assim. Será um previsto sem som? E eu explico melhor. Eu explico algumas coisas em casa também. Entrei aqui agora na Zara. Vamos ver o que é que tem. Mas acho que eu não vou experimentar mais nada, não. Vamos ver o que é que eu acho aqui. Uma peça que eu simplesmente amo. São bares. Aí esse aqui é da Rainer. E com esse tecidinho assim de poliamida. Que é exatamente igual o tecido, no caso, do bares que eu tô usando. Aí tem desse aqui preto, branco, bege. Achei lindo, lindo, lindo. É uma peça super coringa, assim. Pra colocar com calça, com short. Ó, esse aqui é exatamente igual ao body que eu tô vestindo. O recorte. Só que o meu eu comprei no Bom Retiro. Aqui em São Paulo. Esse aqui tá... Deixa eu ver o valor. 99, eu acho. Eu acho que eu paguei... 69. Ou 79. Os pijamas. Também são muito lindos aqui da Rainer. Olha isso. Com um shortinho. Acabei de chegar em casa. Agora são 6 horas. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que é que eu comprei. Que aí eu vou colocar algumas roupas pra lavar também. Tô precisando. Era pra ter feito mais cedo. Acabei não fazendo. Mas eu comprei duas blusinhas só. Que tava na sessão de esportes. E eu comprei pensando em esportes. Mas eu não sei se eu vou usar exatamente pra ir pra academia. Que são duas camisetinhas. Desse tecido que eu comentei com vocês quando eu entrei na Rainer. De poliamida. Só que elas são de manga. Ela é assim, ó. Bem sequinha. E de manga. Inclusive a manga dessa preta é bem mais comprida do que a branca. Não sei por qual motivo. Mas eu comprei uma preta e uma branca. Olhem a diferença do tamanho da manga. Deixar bem certinho aqui. Olhem isso. E aí essa aqui fica até na mão assim um pouquinho. Sabe? Se tivesse o furinho ia ficar perfeita. Mas aqui tanto pra usar, né? No caso, pra academia. Eu só tenho uma blusa de mangas que dá pra usar pra fazer exercício. Que é uma cinza. Daí eu vi essas duas lá. Eu paguei em cada uma. Acho que foi 69 ou 79. E tava na promoção. A etiqueta sumiu. 79. Tava na promoção. No site tá 110, se eu não me engano. Eu olhei no aplicativo, né? No caso. E aí tava mais cara. E eu aproveitei pra pegar lá. Eu tô achando realmente que eu vou usar pra fazer... Pra sair. Ela ficou bem justinha assim. Ficou linda no corpo. E o tecido dela? Poliamida com elastano. E aqui... A referência, caso vocês queiram procurar. Ó. É extremamente desafiador gravar nas lojas. Porque tem muita música. Eu só consegui falar direito dentro do provador. E aí dá tranquilamente. Mas dentro da loja mesmo. Pra mostrar as coisas. É muito difícil por conta da música. Preciso pedir pra desligarem as músicas. Pra eu poder gravar pra vocês. Mas tentei mostrar um pouquinho. Quero fazer isso com mais frequência, assim. Vou pagando jeito. Vou vendo a melhor forma de fazer. Pra mostrar pra vocês. As novidades. Os looks, né? As roupas que eu compraria pra mim. É mais fácil fazer isso. Quando eu de fato tô procurando por algo. Uma roupa pra uma determinada ocasião. Ou querendo x peças de determinado formato. Do que assim, aleatoriamente, né? Sair olhando coisas que eu gostaria. Sem intenção nenhuma de comprar. Mas vou fazer isso. Mais vezes. E um detalhe que eu tentei mostrar pra vocês. Que eu queria ter falado na CEA. Na parte de esportes. É sobre tecido. Eu gosto muito das roupas de academia. Da CEA e da Renner. Dessas lojas de departamento no geral. É de onde eu tenho uma maior quantidade. Peças. E um detalhe. Na verdade, dois detalhes importantes. Pra calça. É importante que. Pelo menos eu gosto. De que o cós não tenha um elásticozinho. Na ponta da cintura. Peguei duas calças aqui. Pra demonstrar pra vocês. Que estavam aqui no cesto de roupa suja. Que eu vou agora colocar pra lavar. Se vocês repararem. Esse cós aqui. Deixa eu mudar a câmera pra câmera traseira. Acho que aqui fica melhor de vocês visualizarem. Essa aqui, por exemplo. É uma calça. Que eu gosto muito. Ela é uma legging. Ela é da... De uma marca chamada DLK. Se vocês observarem. O cós dela. É todo inteiro. Não tem nenhum elástico. Dentro da cintura. Já. Essa aqui. Que é uma calça que eu gosto também. Mas não tanto quanto essa, inclusive. Que é da Insider. Uma marca super famosa de roupas. Né? No geral. Se vocês repararem. Esse aqui é o cós. A frente, né? Quando a gente veste. A calça fica. Com isso aqui pra fora. Mas se vocês repararem. Aqui tem um elásticozinho. Na borda. Se eu esticar aqui. Talvez vocês até consigam ver o relevo. Desse elástico. Não sei se tá focando. Eu não gosto quando tem isso. Eu prefiro quando o cós é assim. E às vezes. É uma coisa que a gente não se atenta. Na hora que a gente tá comprando. Mas quando a gente veste. A gente percebe. Pô. Essa veste melhor. Essa aqui não veste tão bem. Porque esse elásticozinho aqui na cintura. Ele realça a pancinha que a gente tem aqui. Que as mulheres tem geralmente. Então aperta um pouquinho aqui em cima. E evidencia essa parte. Do abdômen. Então eu prefiro. Quando o cós é todo retinho. E uma outra coisa. Que é importantíssimo observar também. É a composição do tecido. Independente se você vai comprar. Na Rainer. Na C&A. Na Live. Na Track and Field. Qualquer lugar que seja. Observem a composição. Eu priorizo comprar sempre as peças. Que tem poliamida e elastano. Só. Quando a gente está falando de roupa de academia. Quando tem muito poliéster. Eu já não gosto muito. Já duvido um pouco da qualidade. Então leggings assim. Por exemplo. Se você observar essa aqui. Da própria Insider. Ela é 77%. 77% poliamida. 23% elastano. Essa aqui da DLK. Já vai fazer 3 anos. A etiqueta. Virou isso aqui. Mas ela também é. Poliamida. Com elastano. Então o ideal. É que seja essa a composição. Para as roupas serem de qualidade. E ficarem justinhas no corpo. Não serem transparentes. Serem confortáveis. E durarem. E é isso. Era isso que eu queria falar de roupas. Eventualmente vocês me perguntam também. De onde são. As roupas que eu uso. A grande maioria. Renner e C&A. E umas outras. E outras espalhadas aí. De outras lojas. Agora. Eu vou colocar. Aproveitar que eu peguei aqui. Essas peças. E vou colocar para lavar. Porque eu estou sem muita roupa. De. De legging. Principalmente. Porque está frio agora. Eu tenho mais short ali limpo. Eu preciso lavar as minhas leggings. Para poder usar. Porque está muito frio. Não sei se amanhã eu vou. Seis horas de novo andando. Talvez eu vá. De carro. Mas eu gostei muito. Da experiência de malhar hoje às seis. Então vamos lá. Vou colocar ali para lavar. E já já eu falo com vocês. Enquanto eu gravo. O celular estava aqui nesse tripé. Essa aqui é a minha plateia. São sete e quinze agora. Eu vou preparar aqui o jantar. E eu vou fazer um saladão. Que eu misturo tudo. Basicamente. Que tem na geladeira. Eu vou fazer com essas coxinhas de frango. Que eu tenho na geladeira. Que ainda foi do jantar de sexta. E aí acaba tudo que tinha sobrado. Tenho salada. Aqui pronta. Que eu como no almoço. Vou colocar um pouquinho de manga. E de carboidrato eu vou fazer macarrão. E eu vou fazer com essa massa curtinha aqui. Do mac and cheese. Que eu acho que vai ficar ótimo. Então eu vou colocar aqui logo o macarrão. Para cozinhar. Enquanto eu despedaço ali o frango. Para misturar tudo. E ficar incrível. Tinha só essas quatro coxinhas. Aí eu triturei. Deu o suficiente aqui para o jantar. Daí agora o macarrão aqui começou. A água começou a ferver. Vou colocar sal. E colocar aqui um pouco de macarrão. Ó. Aqui eu tenho a selga. Alface. Repolho. Cenoura. Coloquei uns pedacinhos de manga. O macarrão está aqui. Eu não vou botar tudo. Obviamente. Vou pesar ali a minha quantidade. Eu vou colocar dois molhinhos aqui que eu tenho. Eu tenho esse um pouquinho. De mostarda e mel que está sobrando. E esse aqui é um pouquinho de água basicamente com shoyu. Porque tem um pouquinho de shoyu. Água e azeite. E aí eu vou colocar um pouquinho aqui também. Que eu gosto muito de shoyu com manga. Eu acho que é uma combinação muito boa. Depois que eu colocar o molho. Eu vou colocar aqui os meus pedacinhos de frango. Virou literalmente uma montanha aqui de comida. Mas acho que está uma delícia. E eu estou faminta. 8h45 agora. Vim aqui na área de serviço. Para estender as roupas. Que estavam na máquina. Que ficaram prontas. Já jantei. Já tomei banho. Já escovei os dentes. Matheus fez um chá. Eu levo lá para o quarto para a gente. Já vou deitar. Porque hoje eu acordei muito cedo. Amanhã eu pretendo acordar cedo de novo. Para continuar testando aí um pouco dessa rotina. Que eu ainda não sei se eu vou continuar seguindo. Mas vou tentar testar aí por mais alguns dias. Hoje eu gostei muito mais do que ir de fato 11 horas. Porque eu sinto que às 11 meu dia quebra assim no meio. Eu não consigo nem fazer muita coisa antes. Nem muita coisa depois. Depois eu já volto um pouco cansada. Então eu senti que começar já com essa atividade. Foi bom para o meu dia. Para as demais atividades que eu tinha aqui para fazer. Então eu vou testar amanhã de novo. Apesar de ser difícil levantar no frio. A cama quentinha. Vocês viram aí como foi o caminho. Tudo escuro. Parecendo a noite ainda. Mas o pós foi muito bom. Então vamos ver aí se eu consigo continuar com essa rotina. Então era isso para a vida de hoje. Eu espero muito que tenham gostado de acompanhar um pouquinho mais aqui do meu dia. Mais um vlog mostrando aqui vida real. Um dia. Como as coisas acontecem. Clica no joinha se você gostou. Comenta aqui embaixo o que você achou. Me segue no Instagram para a gente estar mais conectados. Se ainda não é inscrito no canal. Por favor já se inscreve. Para não perder mais nenhum vídeo. A gente tem vídeo terça, quarta e quinta ao meio dia aqui no canal. E era isso de novo. Vejo vocês nas próximas idas. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho